E olha, eu vou falar agora de uma vitrine tecnológica da pecuária, um dos principais projetos no país para o desenvolvimento do setor de uma maneira sustentável, com tecnologia e com aplicação do que há de melhor em recursos. Eu falo do Pecuária BR, que na próxima terça-feira traz uma grande oportunidade para pecuaristas de todo o país, aqui é claro, pelo Canal do Boi. É por isso que eu vou agora para a Fazenda Pecuária BR, que é aqui coladinho em Campo Grande, Terenos, é uma cidade satélite. Quem está lá é meu amigo Jorge Zaidan, está comigo e vai falar um pouco a respeito do evento e da seleção dos animais. Zaidan, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano, e a todos que acompanham o Agricultura BR. Nós estamos dentro dessa vitrine de tecnologia chamada Pecuária BR. Quantas vezes os nossos amigos de casa já ouviram falar desse projeto? Nós estamos, como você disse, no município de Terenos. Estamos a cerca de 25 quilômetros do centro da capital, Campo Grande. E ao fundo você pode ver a rodovia BR-262, que liga Campo Grande ao Pantanal de Mato Grosso do Sul. Já já aqui na frente temos aqui Dauana, depois Miranda, finalizando com a Grande Corumbá. É aqui que está localizada essa vitrine de tecnologia desenvolvida pelo Canal do Boi, com empresas que atuam no segmento do agronegócio brasileiro, em setores como a nutrição animal, saúde animal, reprodução animal também. E pela primeira vez, depois de alguns anos de desenvolvimento, a Pecuária BR e outras 15 fazendas parceiras vão ofertar ao mercado, num leilão, os frutos dessa tecnologia de ponta para a pecuária de corte. Será, como você disse, na terça-feira agora, a partir das 8h30 da noite, no horário de Brasília, 1.200 fêmeas, todas elas preens, preens confirmada, todas elas preens, e quase mil machos, todos eles frutos dessa tecnologia. Quem vai explicar para a gente como é que funciona tudo isso por aqui é o médico veterinário do Projeto Pecuária BR, doutor Lourival Lucena. Muito boa tarde, doutor Lourival. O que o senhor pode dizer para o público pela primeira vez essa genética em oferta? Jorge, eu quero cumprimentar a todos que nos assistem, porque isso é um momento de muita alegria para nós, que há 11 anos no Projeto Pecuária estamos nos esforçando para fazer o melhor. Então, aliando fazendas, propriedades parceiras, junto com empresas de tecnologias, nós estamos tentando a excelência, buscando a excelência nessa produção pecuária, que é os animais que produzem carne de qualidade e que nós precisamos aproveitar o máximo do potencial deles. Então, o Projeto Pecuária BR vai mostrar agora, vai oferecer agora, nesse primeiro leilão, Pecuária BR e parceiros, aquilo que nós acreditamos na pecuária, que é uma precocidade sexual, uma fêmea com melhor habilidade materna, para desmamar bezerros pesados, uma fêmea que possa colocar também animais superiores em termos de precocidade sexual, de acabamento, de crescimento. Então, é tudo isso que nós queremos, uma pecuária moderna, eficiente e que possa levar aquilo que o consumidor mais quer, uma carne saborosa e macia. Legal! Bom, aqui ao vivo, nós temos bem ao fundo, imagens das novilhas, uma parte das novilhas que será ofertada no leilão de terça-feira, são as novilhas P.A.s. P.A. quer dizer pura por avaliação. É a atual nomenclatura dada pela ABCZ para as antigas vacas L.A., aquelas que eram registradas em livro aberto. Agora são as P.A.s e elas estarão na oferta do leilão. Mas você tem imagens detalhadas, já gravadas, imagens já preparadas para o leilão de terça-feira. E o grande destaque do projeto Pecuária BR é exatamente o que o doutor Lorival disse, eu vou pedir para ele detalhar mais. A precocidade sexual. Aqui, as fêmeas, todas elas que vão para o leilão, 1.200, estão preens numa média, vamos falar em média, preens aos 14 meses de idade. Já estão com mais de 60 dias de preens confirmadas. O toque foi feito em todas elas. Há um atestado de preens que o médico veterinário vai exibir durante o leilão. Todas elas preens. E pesando a partir de 300 quilos. Doutor Lorival, essa precocidade sexual, posso dizer que é o destaque do leilão de terça-feira? Certamente, Jorge. Aqui estão fêmeas, jovens fêmeas, que dos 12, 13, 14 meses, já são desafiadas à sua vida reprodutiva. E que nós acreditamos que é isso. Um animal que tem docilidade, mesmo na raça Nelore, que tem uma genética de alta fertilidade e que possa ter um equilíbrio nutricional e sanitário, ele vai responder ao início de um protocolo reprodutivo e direcionando acasalamentos para que ela possa ter ventres de qualidade. E assim nós darmos sequência ao que nós chamamos de evolução dentro da raça Nelore. Não só em fertilidade, em permanência no rebanho, mas também naquilo que nós queremos mais. Uma carne saborosa, macia, que possa atender os mais agentes mercados que nos procuram. São fêmeas que são destinadas à produção de gado para engorda, mas também são fêmeas para base de plantel. Elas estão no ventre com o sêmen, com fruto de um touro aprovado, registrado pela ABCZ. Elas são mães ou avós de futuros tourinhos, por exemplo, que poderão ser registrados como PO pela ABCZ? Podem ser até mães, dependendo da qualidade que nós vamos buscar nas avaliações genéticas desse produto. Obviamente, o que nós queremos é somar a cada geração um ganho melhor de produção. Então, eu acho que o criador que vai levar essa matriz, essa jovem matriz, que está aí já com seus 300, 400 quilos e com um excelente, certamente, feto na barriga, que vem desses reprodutores. Nós buscamos no projeto reprodutores que têm como principais características não só a precocidade sexual, de crescimento, de acabamento, mas habilidade materna e docilidade. Esse é um ponto-chave. Esses touros nós buscamos, por exemplo, o Remanso Ricket, é um grande touro, talvez o melhor filho do Quark colonial, uma vaca Remanso. Remanso Pônik, filho do Ricket, já vem dando sequência nesse melhoramento, um touro que foi valorizado em mais de um milhão de reais. E é um grande touro que nós temos no projeto. Remanso Bascão, que reúne a alta fertilidade que o Ize colocou, através do solar do Ize, que vem a Remanso Sagres e vem também com a genética BK. O Bascão não é ainda um touro tão conhecido como o Ricket e o Pônik. Como é que é esse touro? Pois é, é uma grande promessa que nós temos e é um touro que foi muito bem avaliado durante a sua fase ao pé da mãe e ao sobreano e que nós estamos utilizando com muita confiança de que ele vai ser um grande destaque. Porque ele vem de duas cargas genéticas de excelência, já provadas. E ele já mostrou isso em bezerros que nós já temos nas fazendas parceiras e estamos acreditando muito. Eu acho que o criador que levar essas preenheses pode ter a segurança e a confiança que vai ter um material muito bom na mão. Bom, eu não sei se as imagens estão nos detalhes das fêmeas já gravadas para o leilão ou se temos imagens ao vivo aqui. Temos imagens ao vivo das fêmeas que chegaram um pouquinho mais perto da gente para mostrar um pouco desse rebanho. Você vê essas imagens. Vamos chegar um pouquinho para cá, doutor Lorival, para que a imagem possa... o nosso Sérgio Vacari, o nosso gigante, possa colher essas imagens. Estamos aqui ao vivo. Agora são 13 horas, uma da tarde, mais 16 minutos, no horário de Brasília. E aqui segue essa vitrine de tecnologia chamada Pecuária BR. Mas, doutor Lorival, nós temos também a oferta de machos, cerca de mil reprodutores, mil, perdão, mil machos, frutos também dessa tecnologia estarão em oferta no leilão. Sim, foi uma intenção, né, do grupo aí, especialmente daqueles que estão à frente do leilão, de colocar essa opção para o criador, né, aqueles que recriam, que engordam, de ter um bezerro fruto do trabalho do projeto, junto às fazendas parceiras, e que estarão aí sendo disponibilizados para que possa atender essa expectativa também do macho, né, que vem do trabalho do projeto. Legal. Esse é o doutor Lorival Lucena, que é o médico veterinário do projeto Pecuária BR. Depois de anos de apresentação e de difusão aqui na nossa programação, um leilão como a oferta de animais, frutos dessa vitrine de tecnologia que conta com a parceria de empresas que atuam em segmentos diferentes do agronegócio. Aqui a tecnologia de ponta, chamada Pecuária BR para a Pecuária de Corte do Brasil. Muito obrigado, doutor Lorival. Sua mensagem final para o leilão de terça-feira. Eu quero convidar a todos, né, que alguns já conhecem, outros ainda não, mas que venham na terça-feira, que seja na sua residência, né, vendo através do Sistema Brasileiro do Agronegócio, ou que possam ter um tempo de estar conosco diretamente lá no Centro TV, participando aí desse grande evento, que é um evento que está trazendo muita expectativa, né, que eu acredito que quem quiser nos prestigiar será sempre, né, bem recebido e certamente vão levar produtos de qualidade. Muito obrigado, Fabiano. Você viu aí a qualidade dos animais, o pessoal de casa também. E fica esse convite para todo mundo, terça-feira, 8h30 da noite, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Tá certo, Jorge Zaidan. Obrigado a você. Dê um grande abraço ao Lorival Lucena, também ao Tiago e toda a equipe aí do Pecuária BR, porque essa terça-feira é histórica. Por que eu estou dizendo que é histórica? Porque você tem um evento no qual você vai ter apresentação de animais com esta qualidade. Lembrando que ele nasce de uma iniciativa privada entre empresas, entre pecuaristas, que dentro da pecuária de corte buscaram o melhor desempenho e desenvolvimento de animais, com sustentabilidade e resultados no produto final, que é a carne na mesa do consumidor. Então, terça-feira, você já sabe, é aqui pelo Canal do Boi mais um grande evento, mais um grande leilão, leilão do Pecuária BR.